Guys, eu vou fazer uma pesquisa de campo aqui. Digam qual elo dos senhores. Todo mundo fala elo. Ah, eu sou elo madeira. Ah, eu sou ferro de metal 5. Eu sou gold 32. Fala elo, fala elo. Pesquisa de campo. Caralho, só tem raelo aqui, velho. Nossa, a gente achou um plástico 29 aqui no chat, cara. Nice. Não tem raelo hoje no chat. Demorou, então. Como hoje só tem raelo... Ah, baniram o chaco de novo, cara. Chubirou, chubirau? Chubirou, chubirau. Sentirão o terror da natureza. Baniram o chaco. Vão tomar a um. Estão pe... Por que eu não posso pegar a cornômetro e bota? Que? Hitoff Gomes. Isso foi a TT do Pet? Vocês querem ouvir música boa? Música boa aqui, ó. Saindo fresquinha. Música. Good music for you guys. I'm from Sweden. I'm playing right now, right now. Oh, man. DJ Chemicals. Where's the music? Where's the music? Turn me around, turn me around. É minha música. Mais 18. The jokes on you! Uhuhuhuhuhu. Ahahahah. Chubirou, chubirau. Erreu uma lança mó feia, velho. EisDI. Mar**a, bonita, 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 bonita. Que é que? Música. Oh, hold me close this time, tonight And save your tears this time I'm coming home again to make it right Ah, haha Man, eu tô muito forte, velho Holy Ai, rica Demorei pra caralho pra chegar ali no mato, velho Ai, ai, caralho, cara, errei muito tiro Ah, não, 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 não Meu caralho, vou errar mais um no kit Porra, cara Ah, foda-se, esmaga esses caras É, não tem mais, mano, falou, velho Tô passando vergonha aqui já Holy moly Ah, mano, eu não acerto, cara, eu não acerto, não adianta Vou mudar de side Mirar aqui embaixo é mais difícil Ah, malandrinho Ah, malandrinho Ah, malandrinho Ah, malandrinho Money Chaco Aí Filha da... Falei palavrão de novo Caralho Pega Vai buscar Ei Pula lá não, tô burro não Caralho, mano, ele dali é muito bom pra fazer sigi, cara Eita farel Pra fazer a defesa Ai, caralho Que burro, cara, chubirou, chubirau Minha lança te pegou, Ivral Defendeu Abraçou a causa Bora, 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 bora Acabou o jogo, cara, jogo sem graça É Vai buscar Pra fazer a defesa Como ela vai? A famosa abraça tudo Ei Quem foi aqui? Uff Deixa o Chaco open Eu não sei se eu vou ter tempo para ganhar o Challenger Em this account But I would like to thank you guys For watching Thanks for the swag The Johnson The Johnson's Johnson E baniram nida XD Partiu, Chaco Chaco open Queria jogar ranked, mas tenho medo de cair contra o Pimp Ah, você é muito humilde, Matheus Eu não jogo tão bem assim Vai viajar pra onde? Pra praia, né, pô? Praia, praia Pimp vai viajar? Vai pra onde? Praia Nossa, Pimp Carnaval vai pra onde? Praia Pimp, final de ano vai fazer o que? Ah, vou pra praia Pimp, Natal, e aí, mano? Bora pra praia Pimp, seu aniversário vai fazer o que? Ah, aí eu vou jogar logo Senão eu ia pra praia Better ban, Chaco Ih, peguei o Chaco do mono Ih, hi Pimp, não pode ir pra praia Tem que unchar PDL Cara, eu acho que vai ser bom ir pra praia Ficar uns 5 dias De boa, tá ligado? Eu tô full tiltado, mano Queria mesmo era fazer umas stand RL, mano Mas eu tenho certeza que eu vou gastar a maior grana Nessa porra dessa internet Eu vou chegar lá Aquela porra vai ficar sem sinal, cara Ó, praia Vou pra Peruíbe, rapaziada Peruibiza Minha prainha que eu sempre fui Toda minha vida Maravilha de praia Peruibiza Maravilha Fica lá isolada De boa Overhead Vem todo mundo Ó Ha, 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 ha Alô Alô, alô Tem alguém no telefone? Tem Posso falar com a Carla? Atende a ligação Sônica aí Que Carla 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 Minis O Renek Quer morrer, né? Caralho, cara Vai, flecha e mata, cara Demorou um pouquinho, né? Aba, aba, aba Ó que uma estrela bonita O Renek tá de Ignite, mano Se não fosse Ignite eu ia sair vivo Pô, vamos cobrar esse cara aqui, mano Fica já dando pirocada pro alto Vai Mano, como eu tô de Ignite Eu vou morar na junca do cara, velho Ai, ai, ai Vai, Eli Deixa eu tá aí Não, não, não E agora? Falou que o tio não tava, né? Agora tá Isso vai ser divertido Errei, falou Já disse Mamo aqui e perde PDL Caralho, o nível tá baixando, hein? Eeeh, bom flash Aí Quase Vão querer que eu jogue outro de Chaco? Ou não? Lá, 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 lá O bom dessa build aqui é que eu fico com bastante CDR E eu posso fazer cagada que eu não morro Tipo, na real é que qualquer build nesse jogo daria certo, cara Mas eu acho que a melhor é essa aqui, velho Eu consigo ser mais chato, tá ligado? Ficando mais tank Já que eu não consigo diecar, mano Pelo menos eu incomodo Ficando mais chato Ficando mais chato GG, bom jogo Nice GG Pim pimenta mudou a solo QBR No início, todo game tinha um Chaco com barra 8 que gancava Morria lá e mandava um tilt anão Já já tem mais Puta que pariu Tá ligado, 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 tá Tchau, tchau.